Bom dia, bom dia, Pernambuco! Bom dia, bom dia, Brasil! É, pessoal, hoje estou aqui na cidade de Canhotinho, centro da cidade de Canhotinho, de frente à igreja matriz de Canhotinho, Pernambuco. Cidade linda, cidade maravilhosa, minha terra natal, Canhotinho, Pernambuco! É, hoje estou mostrando para você a nossa cidade natal, você que não conhece ainda a cidade de Canhotinho, hoje estou mostrando para você essa bela cidade aqui no estado de Pernambuco. Aqui, você está vendo a prefeitura de Canhotinho, prefeitura municipal da cidade de Canhotinho. Aqui, ao lado, Banco do Brasil. É, pessoal, todos os sábados, feira livre aqui na cidade de Canhotinho, Pernambuco. É, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e deixe o seu joinha. E ative o sino de notificação para quando a gente posta vídeo, você ser o primeiro a assistir os nossos vídeos aqui nas Feiras Livres, de Alagoas, de Pernambuco. E hoje estou aqui no centro da cidade. Olha, pessoal, que prédio maravilhoso. Isso aí é a loja do famoso Biu da Bota, né? Biu da Bota, aí descalçado. É isso mesmo, estamos mostrando aqui o centro da cidade em Canhotinho, Pernambuco. Um abraço para você de Minas Gerais, para você de São Paulo, para os mil de Minas. É você do Rio de Janeiro, você da Paraíba. É isso mesmo, você. Aí, do estado do Pará, Tocantins, enfim, de todos os estados do Brasil, aquele abraço para você.